Anjos da noite, me falam poemas O som da noite, invade a minha alma Anjos da noite, em pura decadência Lágrimas, e a tua ausência Lágrimas, e a tua ausência Minha face no espelho é só tristeza Meu olhar já não tem mais brilho Vejo a minha face no espelho E não consigo me reconhecer E não consigo me reconhecer Anjos da noite, me falam poemas O som da noite, invade a minha alma Anjos da noite, em pura decadência Lágrimas, e a tua ausência Lágrimas, e a tua ausência Minha face no espelho é só tristeza O meu olhar já não tem mais brilho Vejo a minha face no espelho E não consigo me reconhecer E não consigo me reconhecer E não consigo me reconhecer Anjos da noite, em pura decadência O arto escuro vazio Paredes frias Corpo lula Sobre o chão Lágrimas, e a tua ausência Lágrimas, e o espelho então Sombras, medo, escuridão 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 Guardo o silêncio vazio Imagem sem cor Escuridão Loucura Apes da razão Sombra Medo Escuridão Sombra Medo Solidão Sombra 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 Wisão Sombra 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 Termина Sombra Legenda Adriana Zanotto 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 Escuridão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto